É o medo de nos arriscar e enfrentar as escolhas e acreditar em nós mesmos Perseguir aquilo que nos realiza nos torna tão cegos Não conseguimos ter clareza daquilo que queremos Porque o medo paralisa os sonhos Não existe amor perfeito E o trabalho dos sonhos não cai do céu Não cai do céu É o medo de nos arriscar e enfrentar as escolhas e acreditar em nós mesmos Perseguir aquilo que nos realiza nos torna tão cegos Não conseguimos ter clareza daquilo que queremos Porque o medo paralisa os sonhos Não existe amor perfeito E o trabalho dos sonhos não cai do céu Não cai do céu Todo sofrimento produz perseverança E a perseverança produz a experiência Se Deus não desiste de nós Encontramos esperança É preciso olharmos pra dentro E pararmos de ouvir Há muitas vozes Há muitas vozes Há muitas vozes Que tentam nos destruir Quando o sofrimento produz perseverança E a perseverança produz a experiência Se Deus não desiste de nós Encontramos esperança